Acontece em Rolim de Moura a terceira edição da Copa 5 de Agosto Rolim Praia, de vôlei. O Claudinho, o organizador, vai falar detalhes de quando está acontecendo esses jogos e os locais. Começou a terceira Copa agora nessa segunda-feira passada. Está saindo aqui na quadra municipal, que é a quadra do que gosta, como o mundo conhece. E está saindo toda segunda e sexta, com o início previsto para as 19h30. No masculino tem oito duplas, dividido em duas chaves de quatro, e no feminino deu quatro duplas. Aí, à noite, são três jogos na noite, sendo o primeiro jogo feminino e os outros dois masculino. Então, toda segunda e sexta, a partir das 19h30, todos estão convidados para comparecer aqui na praça e assistir um excelente campeonato. O nível está muito bom e é um campeonato municipal. Essa dupla que estão jogando mesmo, por exemplo, Bid e Juninho, é uma dupla que vem ganhando vários campeonatos, tanto aqui em Rolim de Moura como para fora também, né? Quando eles representam jogos da BB ou outros campeonatos. Então, o vôleibol aqui cresceu, graças a Deus, é um esporte que está sendo bem difundido aqui em Rolim de Moura, tanto o vôlei de quadra como o vôlei de praia. E a ideia nossa, acho que no segundo semestre, vai ser um campeonato de vôlei de quadra também. Faça proveito agora, Cazão, faça um convite à população que quer assistir jogos de vôlei de alto nível para comparecer aí na Copa. Então, a gente gostaria de convidar toda a população de Rolim de Moura, né? Os amantes do esporte em si, para comparecer toda segunda e sexta aqui na quadra do quiosque. E assistir um vôleibol de alto nível, tá? A gente espera vocês lá na praça.